Quem olha pra juventude aqui é o PT Vou com o Evandro pra votar o crescer Ele tá com o Lula, tá com o Camilo Tá com o Elmano e também com você Pois acredite, é só votar pra ver Vou com o 13 e vou votar pra ver Agora é nossa vez de prosperar É só vir com o 13 pro jovem vencer Vai ter o pé de meia, municipal Pro nono ano fica legal E horizonte digital Formação e trabalho pro jovem é sábio Por você é o PT A vota 13 pra ver É o Evandro É o Evandro É o Brasil livre, mano Agora vai ser livre mesmo, mano Com fim de semana e feriado, mano Então vem com o Evandro, mano PT fez os curcas, nos trouxe mais vida O 13 é só alegria, mano Como Luiz Inácio dizia, mano Cuida das pessoas, é uma missão de vida Vem com o 13 e acredita Fortal melhor a cada dia É no Evandro que eu vou votar De virtude mais bem assistida Vai ter o pé de meia, municipal Pro nono ano fica legal E horizonte digital Formação e trabalho pro jovem é sábio Por você é o PT Uma virtude mais bem assistida Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau